Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí, vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação, excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora, então, conferindo o horóscopo do seu signo. Amor Olha, Ares, pode pintar interesse repentino por uma pessoa que você encontra sempre, tá? Se você tem um alvo, vai fundo. A conversa tem tudo para dar certo e a aproximação será meio caminho andado para a conquista. Já no romance, vida conjugal, quem tem vida firme, né? Vênus forma ângulo positivo com Júpiter e promete semanas inesquecíveis. Passeios vão elevar o astral da união na segunda quinzena. E se vocês aproveitarem ao máximo o tempo livre de ambos, aí vão curtir um período bem prazeroso, tá? Família e amigos Simpatia, jogo de cintura serão suas armas áreas para se dar bem com quem você convive. Mal entendidos serão superados rapidamente com as pessoas próximas. Só evite, evite comentar segredinhos alheios. Tá legal? Trabalho e dinheiro Sua dedicação, Ares, será valorizada pelos superiores e pode dar bons frutos para o seu bolso, hein? Apoio de pessoa com alguém que tem poder de decisão será fundamental para você progredir ou arranjar uma vaga, caso esteja sem trabalho. Encomendas e vendas de artesanatos, doces, serviços e artigos para o lar podem trazer um dinheirinho a mais pra você. E a partir do dia 13 vai ter mais sorte com o dinheiro, tá certo? E aí, gostou? Então, manda pra sua amiga, pro seu amigo do WhatsApp e não deixe que ele ou ela fique por fora das previsões desse mês, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você em junho!